Olá você internauta, que nesse momento acompanha a página do blog Agress Notícia aqui no Facebook eu me encontro mais uma vez para apresentar ao vivo o programa 30 minutos de prosa dessa vez em São Domingos, distrito do Brejo da Madre de Deus para bater um papo, desta vez na casa do candidato a vereador ele que também é advogado e candidato a vereador pelo município do Brejo da Madre de Deus o Dr. Jan filiado ao PSD, muito boa noite Dr. Jan, é um prazer lhe receber aqui em nosso programa e desde já também agradeço pela receptividade aqui na sua residência, boa noite Boa noite Sidney, boa noite aos amigos internautas, boa noite a toda a sua equipe estamos aqui para trocar essas ideias sobre o futuro do município de Brejo da Madre de Deus eu peço que você internauta compartilhe a nossa transmissão para que seus amigos do Facebook também fiquem por dentro desse bate-papo que estaremos iniciando a partir de agora com o candidato a vereador Dr. Jan, ele que é daqui do distrito São Domingos município do Brejo da Madre de Deus bem como siga a nossa fanpage, você seguindo a nossa fanpage automaticamente você se junta aos quase 120 mil seguidores que formam a maior comunidade virtual da região e também você sendo um seguidor do Agreste Notícia automaticamente você fica por dentro de todas as matérias que são postadas no blog agrestenoticia.com, o mais acessado de Santa Cruz e região e também recebe notificações diretamente do seu perfil no Facebook de transmissões iguais a essa que a gente faz em tempo real Dr. Jan, eu queria nesse início do programa, assim como a gente tem feito com os demais entrevistados que já passaram através do nosso programa que você fizesse uma alta apresentação para quem ainda não conhece quem é Dr. Jan Boa noite a todos, mais uma vez, reiterando meus cumprimentos meu nome é Jonas Wellington Silva, apelidado carinhosamente na infância por Jan me formei em direito no ano de 2015 e ganhei o carinhoso apelido de Dr. Jan advogo no município de Brejo da Madre de Deus desde o início da gestão Hilário trabalhando nos órgãos CRAS e CREAS do distrito de São Domingos por vezes ainda faço voz na casa de acolhimento deste mesmo município na sede de Brejo e ainda por vezes na Secretaria da Assistência Social ou CRAS Brejo da Madre de Deus em volta de toda uma equipe de coordenadores de assistentes sociais de psicólogos e de todos os equipamentos suas Dr. Jan é um cara que sempre que necessário se faz presente independente de que qual seja a necessidade Dr. Jan está lá para poder suprir ou poder tentar ajudar e pacificar conflitos no tocante ao sistema suas atuando nos órgãos que já mencionei anteriormente tenho uma vivência de toda a vida aqui no distrito de São Domingos sou natural de Sintambu, aqui de Brejo de onde tem figuras ilustres e aos três anos de idade vim resider aqui em São Domingos resíduo desde então entre as ruas Francisco Barbosa Xavier e Zé Pereira de Santana, São Damião e por aí vai que meu pai é um pouquinho cigano em residências aí conheci muita gente durante todas essas passagens por São Domingos mas com a moradia mais centrada durante muito tempo na rua Francisco Barbosa Xavier e a rua Doutor Jan ele tem familiares da política de onde é que surgiu a ideia do Dr. Jan ser candidato a vereador veja só Sidney minha família é uma família bem tradicional aqui de Brejo eu sou neto por parte de mãe de Silva de Nota, Sebastião Gomes e de Nanãe de Pastilha, conhecida por Nanãe de Pastilha ambos do Sintambu Gomes e Vitório, a família de ambos nunca tivemos em nossa família, também por parte de pai sou neto de Maria Chico Pedro e meu pai é Cícero aqui de São Domingos minha mãe é Maria Graciette e nunca tivemos durante toda a nossa linhagem que já vem se perpetuando há várias gerações graças a Deus sequer um candidato tivemos inclusive poucas pessoas com a formação de grau superior ou com autoescolaridade eu por muito esforço de minha mãe e meu pai tive a felicidade de poder cursar o curso de direito já fiz, faço inclusive faculdade de história mas iniciei história, não tive condições financeiras à época de concluir meu curso aí migrei com alguns anos de trabalho para direito consegui me formar advogado e pleiteando no ramo da política conheci pessoas que têm muita afinidade a citar por exemplo o prefeito Hilário quando conheci o Hilário, uma campanha suplementar que se desenvolveu aqui no nosso município comecei a me africcionar mais por política e trabalhar na política depois de algumas eleições trabalhadas decidi por meu nome à disposição da população para a Câmara de Vereadores de Breja Amado em Deus o que é política para você? política para mim é um centro, é uma base da vivência social porque muitas pessoas quando se referem à política ou se referem ao político especificamente dizem todo político é ladrão, isso é um inverdade porque eu estou enveredando para a carreira política e digo com muito orgulho e muita satisfação mas que deveria ser um dever básico eu nunca me corrompi nem pretendo eu pretendo fazer algo diferente eu pretendo fazer uma política diferente eu pretendo trazer para nosso distrito e nosso município como um todo algo que mostre uma diferença mostre que o político e a política são essenciais para existência e o convite social e quando se tem bons políticos você muda esse meio social ao seu entorno mexendo em todas as áreas da sociedade sem exceções a gente não tem exceções a política é um centro organizacional a gente tem a organização da política nesse centro então um cidadão que se considera apolítico ou que não tem tendências apolíticas mesmo assim deve exercer seus direitos porque vivemos em um país que em muito tempo não se pode exercer tais direitos e tais garantias então hoje nós devemos sim lutar por uma política uma política consciente uma política construtiva uma política que agregue e melhore os valores da sociedade você já militava na política do brejo amado de deus em algum dos grupos políticos ou essa é a primeira eleição? como candidato é a primeira já militei algumas vezes no grupo político do prefeito hilário como frisei meu primeiro envolvimento de fato foi com a campanha suplementar em que o prefeito hilário hoje o prefeito hilário na época presidente da câmara de vereadores de brejo disputou o cargo maior do município e depois na última eleição também trabalhei como advogado para o prefeito hilário antes tinha atuação em Santa Cruz de Caparibe sempre tive um envolto e uma afinidade com alguns colegas de Santa Cruz de Caparibe e trabalhava por lá mas com a entrada de hilário na disputa do poder executivo migrei para São Domingos já para tentar fazer um prefeito que posso ficar enganado mas primeiro prefeito de brejo amado de deus daqui de São Domingos do distrito de São Domingos aí enveredei para a campanha política e estou até hoje doutor Jean eu queria que que você fizesse já que o assunto agora é hilário eu queria que você fizesse justamente uma avaliação desses quatro anos que estão sendo concluídos aí do governo de Hilário Paulo falar de Hilário é algo muito simples quem conhece a pessoa de Hilário já automaticamente tende a gostar de Hilário é uma pessoa simples uma pessoa humilde um excelente ser humano de primeira grandeza todo mundo tem defeitos e qualidades eu peso as pessoas que me cercam pelos defeitos e qualidades em sua proporcionalidade quando suas qualidades são tão superiores aos seus mínimos defeitos essas pessoas se tornam incríveis falando da pessoa de Hilário eu vejo como algo de primeira grandeza como uma pessoa de primeira grandeza falando de Hilário gestor eu considero Hilário o melhor prefeito de Brejo, amado Deus da história sem forças modestas sem desdenhas é uma opinião pessoal minha tanto é que permaneço no grupo quem me conhece sabe que eu sou de Pouso Fio quando eu guino a fazer algo quando eu acredito em alguma ideia eu persigo e ter me vinculado a Hilário já na campanha suplementar quando a gente sofreu uma derrota e na última quando sofreu a vitória me fez perceber que andando não só por São Domingos andando por São Domingos por Barro de Farias andando por Fazenda Nova andando por Brejo mas como moro aqui posso falar da realidade de nosso distrito em todos os quatro cantos do município que é muito extenso territorialmente o Brejo é muito grande Hilário tem obras Hilário tem trabalho e na minha localidade no meu distrito Hilário sem sombra de dúvidas alguma pra mim o prefeito que mais fez é o prefeito que mais trabalhou então eu não tinha como sequer quando se cogitou isso ou cogitaram de disputar em outros palanques primeiro eu tenho uma fidelidade muito grande à pessoa de Hilário não escondo isso de ninguém tenho uma fidelidade ao meu grupo e não tinha hipótese alguma de que eu disputasse em outros palanques se não do que mais fez aqui e tenho certeza que em caso de uma reeleição você eleitor que nos escuta eleja o prefeito Hilário porque se já foi bom esses primeiros quatro anos ele vai ser incomparável nos quatro seguintes eu tenho certeza que a luta disso estou apresentando o programa 30 minutos de prosa aqui diretamente da residência do candidato a vereador doutor Jean inclusive está passando alguém vendendo milho aqui mas estou aqui para apresentar o programa 30 minutos de prosa deixa eu aproveitar e mandar um abraço ao pessoal que está nos assistindo está aqui a Nelma ela diz aqui como faz tempo gente boa já trabalhei com ele esse tem futuro para vereador do brejo aí a mensagem da Nelma a Claudiane Araújo também conheço desde criança o Hernande Araújo dizendo aqui meu vereador a Fabiana Silva Carlos Alexandre também nos assistindo a todos que nesse momento nos assiste eu peço que vocês compartilhem a nossa transmissão para que seus amigos do Facebook também fiquem por dentro desse bom bate-papo que estamos que estamos tendo aqui com o candidato a vereador de São Domingos de Brejo da Madre de Deus aqui é o doutor Jean ele que é filiado ao PSD lembrando para vocês que amanhã também teremos mais uma edição do programa 30 minutos de prosa eu já vou até antecipar amanhã os entrevistados será o prefeito e candidato à reeleição do Brejo da Madre de Deus o Hilário Paulo e também é uma participação especial que é da primeira dama a Maria da Paz a Nininha estaremos com os dois amanhã em um bate-papo diretamente da residência do prefeito Hilário Paulo é o doutor Jean eu queria que falar um pouco a respeito agora sobre a atuação dessa legislatura atual da Câmara de Vereadores de São do Brejo da Madre de Deus o senhor tem acompanhado essa atuação como é que tem sido? veja só eu sempre por afinidade com a política até de minha área de atuação o direito é muito envolto à política ao poder judiciário ao poder legislativo e ao executivo a gente milita diretamente com as esferas de poderes do país estado e mais especificamente do nosso município eu costumo dizer que alguns vereadores se perpetuam durante infinidades de mandatos eu inclusive sou contrário a isso eu entendo que os vereadores deveriam ter limitações impostas por lei idênticas ao do poder executivo o que é isso? um prefeito quando se reelege ele só tem aquele seguinte mandato ou seja Hilário Paulo caso eleito agora e a Deus que ele vai ser não pode mais disputar uma nova eleição no executivo a mesma coisa porém não acontece na câmara de vereadores os vereadores se perpetuam e não é só uma singularidade de brejo não isso é em muitos municípios tem vereadores aqui em municípios de Pernambuco que eu não vou citar nomes cabe a cada eleitor que tiver a consciência de investigar até porque não é do meu feitio falar do trabalho de outros colegas que estão no mesmo pleito que eu meu trabalho é mostrar o que eu posso fazer de diferente mas eu entendo que essa reeleição indistinta indeterminada causa prejuízo porque quando o doutor Jan se eleger vereador ele quer ser vereador ele quer estar vereador ele não quer isso para a vida como vereador eu não tenho o intuito de ficar 20 30 anos como vereador esse não é o intuito o intuito é fazer meu trabalho e poder evoluir se evoluir dentro da política que evolua para cima que cresça mas que não tenha legislaturas indeterminadas que não fique 20 25 30 você não considera que a manutenção desses que estão no poder há tanto tempo se refere a um trabalho que vem sendo desenvolvido ou não ou você acha que é apenas mais um jogo de política mesmo onde alguns investem muito em campanhas eleitorais como é isso é um tema muito interessante a gente tem um grupo de amigos sou muito grato a todos e estou tentando mostrar as novas ideias que esse grupo tem porque as ideias que o Jean apresenta para vocês não são minhas exclusivamente eu tenho minhas minhas ideias eu tenho minha fonte de pensamento mas a gente tem um círculo um envolto pessoas que dão a ideia e que a gente acolhe desde que sejam produtivas e vai trabalhar com essa você vai deixar a sua cola aparecer na sua mão são cola de coisa a fazer são a fazer eu estou brincando aí a ideia da gente é que a gente prega renovação eu adotei o lema renovação com humildade juventude sem intenção alguma eu fui para a convenção de partidos e quando lançamos o nosso projeto no discurso eu mencionei votem doutor Jean para uma renovação com humildade juventude eu não tinha sequer programado eu sequer conversei com você antes dessa live as temáticas dessa live porque eu gosto do impossível até porque na verdade é para o pessoal que está em casa a gente faz um programa realmente sem pauta é ótimo nenhum dos entrevistados tiveram a ciência acesso antes antes do que seria debatido até porque meu tempo é tão curto que não dá nem para fazer pauta tá entendendo e assim foi com todos desde o da primeira edição que a princípio o nosso projeto era fazer esse programa nas terças e quinta-feira já espremendo bastante a nossa agenda diária mas aí houve também uma demanda muito grande de pessoas interessadas em participar infelizmente não vai dar para atender todo mundo mas a gente já estendeu a questão de nossa agenda já para contemplar a maior quantidade de candidatos principalmente ao cargo de vereador possível mas aí a gente em nenhum momento trabalhou antecipou nada do que seria debatido com nenhum dos candidatos isso é fantástico o pessoal que organiza minhas lives são meus colegas meus mais próximos como eu disse eles costumam tentar com que a gente se prepare antes eu digo não vocês me pegam de supetão porque eu gosto de responder no instantâneo porque se eu não me considero apto ao cargo de vereador eu não tenho que decorar textos decorar falas eu vou falar o que eu entendo como mais certo como mais justo voltando à questão da legislatura eu vejo que a gente tem a ideia de fazer algo novo e o que seria algo novo por uma posição singular minha respeitando todos os demais tem vereadores com trabalho mostrado mas tem vereadores que também eu considero natural da política vai do eleitor escolher o seu candidato no sentido de que você tem a possibilidade de que pessoas que nunca se quer ou mal residem no município que pra mim é um critério muito importante chegam disputar eleição com muito recurso financeiro e faz aquele e depois quatro anos você tem que suportar aquilo eu sou aversa a essas ideias eu tenho a ideia de que o vereador é um representante direto do povo e mais ainda de sua comunidade por representar sua comunidade de forma direta um requisito mínimo e básico é que ele esteja lá presente até porque o vereador é o político mais próximo do povo pra vocês que não compreendem a organização de poderes o prefeito ele representa o poder executivo o nome já diz ele executa ele põe o mecanismo público no município pra funcionar o legislativo não ele dá esse acesso ao cidadão do poder executivo ele permite que o cidadão quando tem um pleito uma demanda uma luta ele chega no vereador que mora aqui na rua Antônio Vieira da Araújo já estou com esse problema na área pública e eu quero que você me aponte um caminho ou uma solução o vereador tem esse acesso e infelizmente na política não só no nosso município de Brejo mas em inúmeros distintos municípios não se faz por vezes assim ela se faz de forma diferente você chega com um poder financeiro absurdo investe aquele poder financeiro e depois é quatro anos que o povo que é o principal prejudicado nessa história vai ter que lhe suportar independente de você gostar ou não do candidato você só vai poder trocar não é uma troca simples são quatro anos é uma legislatura completa quando eu peço para o político pode ser muito pouco mas para a sociedade é muito tempo é muito por isso que eu tenho a ideia de que uma reeleição idêntica do executivo quando eu menciono o meu pedido de voto para o prefeito Hilário quatro anos ele fez em oito ele vai dobrar ele vai ter o tempo útil e hábil para fazer então para um vereador eu entendo que tem aquele trabalho continuado mas em oito anos ele já vai ter o máximo que ele pode mostrar com base na sua na sua teoria é razoável a gente entender que Jean no máximo seria caso fosse eleito agora daria mais uma reeleição no máximo e aí tentaria ou algum voos maior na política ou não seria mais candidato é isso? quase isso seria na linha de que em oito anos doutor Jean tendo trabalho prestado ou ao menos o que ele se propõe a fazer ele já alçaria voos maiores essa é uma ideia até porque ninguém entra em campo para perder todo mundo joga para ganhar é uma loja segundo aí seria em outra esfera e não abandonando aquele trabalho que você fez pessoas de um próprio grupo podem ser apontadas o grupo de doutor Jean não é restrito a doutor Jean a gente tem muitos nomes bons a gente tem desde médicos a engenheiros a professores de uma gama de qualidade de áreas e de conhecimento gente que sabe fazer hoje eu estou representando esse grupo mas não só tem eu em um grupo eu acho bacana isso o político quando ele tem um envolto de grupo e política coletiva porque sem o povo você não vence ele tem a ideia de que o grupo não é só uma figura a gente sofre muito com isso em política de interior um político entra em um determinado grupo se apodera tem exemplo inclusive em breja amado de Deus se apodera desse grupo e perdendo ganhando mudando faça chuva faça sol ocorreu chikungunya ocorreu coronavírus catástrofes coisas boas e o político é aquele mesmo eu sou avesso a essa ideia eu sou avesso respeito todos os demais candidatos mas eu sou avesso porque se eu prego essa renovação eu tenho que dar oportunidade a pessoas diferentes o grupo que eu participo a gente hoje tem um vice-prefeito que não é natural de breja amado de Deus mas que veio mostrou seu trabalho e é muito bem quisto dentro da sociedade brejense é um cara extremamente solícito e mora também no município e mora no município não é necessário ser natural mas é necessário para mim o que muita gente não difere o que é um forasteiro na verdade é como eu acredito que ninguém escolhe aonde nascer mas a gente escolhe aonde viver isso na verdade então a partir do momento eu também não sou natural daqui eu sou natural de Santo André São Paulo no entanto eu me considero nordestino eu me considero um pernambucano e um brejense tá entendendo por quê? porque eu cheguei aqui com 11 anos aliás com 5 anos de idade tá entendendo? você tem uma vida suas aides paulistanas jamais vão ser esquecidas mas é e assim eu consigo andar em qualquer área do Breja Madrid de Deus se me soltar em São Paulo sem um GPS certamente eu vou me perder eu tenho eu tenho agora sim são ideologias e são convicções que doutor Jean apresenta mas respeito todas as opiniões diversas da minha posso não concordar uma frase que é muito interessante no direito é que eu posso discordar inclusive do que você me diz agora mas eu vou defender até a morte o direito de você me dizê-las por quê? são opiniões distintas agora minha opinião é formada eu posso mudar de opinião eu não sou irredutível mas hoje eu tenho essa opinião entendeu? aí eu citei o exemplo inclusive é do próprio Frailan para mostrar que quando a pessoa quer quando a pessoa tem interesse realmente no bem-estar social você tem como fazer eu prego essa ideia de renovação a exemplo da renovação com o vice-prefeito Frailan com o Hilário que foi vereador que militou muitos anos e hoje pode se tornar prefeito essa ideia de grupo essa ideia de divisão de tarefas não monopólio exclusivo de uma pessoa Hilário a Deus querer vai se reeleger e o grupo vai sentar e apontar um novo nome para disputar a cadeira é assim que funciona no nosso time a gente tem um trabalho coletivo por quê? um goleiro bom não vê esse jogo mas tendo um goleiro bom meio campo bom e um atacante bom você tem um time completo aí você entra para ganhar é a cabeça que já tem funciona assim eu estou apresentando o programa 30 minutos de prosa aqui através da página do blog Agressa Notícia no Facebook compartilhe essa transmissão para que seus amigos também possam acompanhar esse bate-papo que estamos tendo com o candidato a vereador de Brejo da Madre de Deus doutor Jean do PSD ele que também inclusive é advogado e bastante conhecido aqui no distrito de São Domingos doutor Jean essa é uma política muito atípica essa é uma política que está diante de uma pandemia do Covid-19 muitas coisas mudou isso em comparação com outras eleições já vivenciadas aqui no município há pouco tempo até que estava muito parecido aos eventos de ruas acontecendo as pessoas indo às ruas parecia até que a pandemia já tinha acabado no entanto a decisão do TRE mudou completamente o comportamento das eleições como é que tem sido fazer uma campanha em um cenário como este veja bem Sidney sem me alongar muito a respeito desse tema quem acompanhou o início da campanha de doutor Jean sabe que eu graças a Deus fui um dos que mais mobilizei gente na rua verdade a gente quando colocava nosso som para tocar a gente trazia uma juventude super animada trazia pessoas com mais idade super animadas e atraia muitas pessoas então quando a política se fez política ao menos aqui para a gente do interior que ela é assim mesmo é apaixonante eu costumo dizer que a política do interior é a única coisa que mobiliza todas as camadas da sociedade porque o futebol é um esporte que mais mobiliza mas o futebol nem todo mundo é adepto tem aqueles senhorzinhos aquelas senhorzinhas que ficam lá em sua casa e nem vão lá quando passa um político que você tem afinidade geralmente pessoas também religiosas religiosas eu vejo que atinge por isso que eu dei aquela opinião do que é política no começo atinge todas as camadas da sociedade quer ver isso? inicia uma disputa política? inicia o pleito? e mais tem gente que diz essa eu não vou me envolver o futebol como exemplo foi citado ela não influencia tanto na nossa vida com certeza a política ela influencia diretamente uma má escolha vai lhe penalizar por quatro anos é por isso que eu sempre conscientizo a população de que? primeiro exerça seu direito segundo faça boas escolhas e quando a gente tem o cenário político a gente vê isso voltando ao nosso tema eu mobilizei muito começou com a força das pessoas e se juntando e as pessoas foram caindo na graça e vendo que nossas ideias eram boas a gente tem lives a gente vai pra nossa terceira live eu tô na segunda entrevista com você já tinha ido pro raio eu tenho essa predisposição e eu vejo dois cenários um cenário de que? pra o candidato infelizmente com pouco recurso mas com boas ideias sem a aparição pública diminui sua notoriedade e conhecimento de pessoas que ainda não conheciam o JAN mas por outro lado cada eleitor que eu conquisto por minhas ideias por meus projetos pela luta que a gente tem de serviços já prestados no município é de um orgulho imensurável a gente tem e pode fazer a política mesmo com todas essas turbulações é é contrasenso quando eu vejo isso as permissões e as proibições eu sou muito de entender por uma decisão só desde o início ou proíbe ou permite ficar mesclando não é muito minha praia mas observe que um cenário que também nunca aconteceu no mundo que foi essa pandemia de covid em minha existência nunca chegou algo de tanta brutalidade o que mais se aproximou foi ao chikungunya e não chegou um terço do que é o coronavírus também entendo que está dentro da normalidade do que é o problema corona porque quando há assim uma melhora há uma permissividade quando há uma piora há uma retranca então tenta se adequar à situação posta é o momento o advogado é assim é um camaleão se a situação está desfavorável você muda para uma cor se a situação está favorável você muda para outra e a política está tentando se adaptar a esse meio quando o corona apresentou uma brutalidade maior retrai quando o corona flexibilizou mais você permite mais então eu acho opinião pessoal minha que foi uma boa decisão o fechamento dessas desses comissos desses eventos apesar de quem me conhece sabe para mim seria extremamente prejudicial eu teria muitos muitos lugares para mostrar nossa juventude nossa alegria e continuar com esse trabalho que eu já faço de mostrar ideias mostrar projetos trazer um público mais jovem de internet para que tenha acesso aos nossos conteúdos para que tenha acesso às nossas ideias mas temos que nos adaptar ao meio sempre é uma frase bem concreta uma frase bem existencial da campanha de Jean deixa eu mandar um abraço aqui a Neumira Santos que está nos assistindo também o Ademir Lima fala aqui Hilário e Jean melhor para São Domingos também a Raíssa Meirelles está nos assistindo hashtag tô com Jean Rita Leite o Sil do Araújo também nos assistindo eu vejo aqui muita gente principalmente pessoas jovens dando aqui deixando interagindo conosco e demonstrando apoio a sua candidatura Jean o foco de um eventual mandato do Jean também seria mais focado a juventude? essa temática é arretada é o que o mais é fantástico na realidade é uma das coisas que eu mais gosto de expor vejam quando o Jean eleito ele não vai ser vereador só do jovem ele vai ser vereador de todos os cidadãos e de cidadãs a gente vai lutar para trazer uma política de inclusão em todas as camadas lógico por uma afinidade com o público mais jovem eu tenho muitas políticas voltadas ao jovem a gente tem projetos de escola extensiva a gente tem projetos de qualificação profissional para o jovem oficinas de teatro implantação de cultura no nosso município eventos multiculturales e tudo com orçamento em um custo pequeno porque quando a gente propõe a gente analisa logo se há viabilidade ou não de você colocar aquilo no município importante destacar que isso são naturalmente propostas projetos que serão propostas até porque quando chega para você sabe muito bem disso quando chega para a implantação de fato há uma burocracia muito grande há uma dificuldade maior mas você tendo uma pessoa para lutar constantemente por isso você tem uma possibilidade muito maior quando eu falo que se trata de propostas é porque a gente entende que o papel do vereador é justamente elaborar projetos apresentar requerimentos fiscalizar o executivo quando na verdade o executivo é quem concretiza essas ações isso quando a gente dá nossas propostas a gente viabiliza para que todas tenham possibilidade real de implantação por parte do executivo o legislativo propõe e outra as limitações do legislativo elas são vigentes porque a gente quando vai propor uma lei a gente tem que obedecer uma escala de hierarquia a gente não pode ser contra a federação o Brasil e nem contra o estado então a gente tem a lei orgânica municipal a lei orgânica municipal ela não pode ferir essas outras leis porque na hierarquia de leis essas estão acima então você tem que saber o limite de sua atuação é bacana poucas pessoas debatem sobre isso quando as apreensões de moto começaram constantemente aqui em Santa Cruz eu fui muito questionado porque enviavam fake news pelos whatsapps olha a partir de hoje não pode mais prender e o cidadão de bem tinha seu veículo com licenciamento vencido só para dar um exemplo que tinha o licenciamento vencido e dizia olha mas não pode mais prender realmente prender não pode mas pode aprender recolher que na prática é a mesma coisa então recolhia-se para um paito e depois se encaminhava esse veículo para Recife as pessoas diziam mas a lei proíbe quer dizer olha não tem nenhuma lei que proíba isso porque o código de trânsito brasileiro é quem dá o aval uma lei orgânica municipal sequer pode confrontar o código de trânsito então você tem que subir mais para cima seu pleito você tem que pleitear isso é no congresso um vereador inclusive assim essa mas não diretamente essa é a importância de ter vereadores que de fato conhecem quais são suas atribuições porque depois dessas especulações que surgiram alguns vereadores de cidades aqui de Pernambuco chegaram a apresentar realmente projetos de lei para proibir a apreensão municipais e que foram todos barrados todos porque a própria comissão é inconstitucional é inconstitucional uma lei orgânica municipal nunca vai ser maior do que uma lei da federação o código de trânsito brasileiro é uma lei federal aí veja é importante que você tenha conhecimento disso porque quando a gente baliza qualquer ideia qualquer projeto a gente verifica antes a possibilidade real de implantação como eu disse é toda uma equipe a gente não trabalha só nós somos um time nós temos um time e se Deus quiser e permitir ele acima de tudo um time vencedor um time que quer fazer diferente mas fazer diferente dentro das limitações que o poder legislativo municipal impõe porque se você me perguntasse já o que você pretende ou o que você vai fazer como vereador eu digo olha eu vou ser um dos vereadores mais atuantes se não for o mais da Câmara de Vereadores de Brejo de Amado Deus porém prometer pouquíssimas coisas eu firmo um compromisso de trabalho de promessas não de promessas vazias a gente está cheio e se eu prego renovação e diferença eu não vou fazer mais o mesmo dos que já estão é lógico como sempre menciono com respeito a todos mas mostrando minhas ideias você acha que tem candidatos que principalmente ao cargo de vereadores de vereador que prometem muito muito tem muito candidato a vereador que promete muito às vezes promete até obra do executivo eu me deparei com situações nessa campanha que eu disputei efetivamente com situações esdrúxulas eu me deparei com situações de promessas de calçamento de promessas de construção de quadras de promessas de construção de escola minha gente isso é o executivo você quando e digo com bom humor porque conhecendo um pouquinho de lei que não conheço tanto sei que são obras ou funções do poder executivo não são funções do legislativo o legislativo vai para a gama que a gente estava conversando aqui fiscalização uma função essencial projetos de lei orgânicos municipais e os requerimentos que são acesso da população aos poderes que a gente pode requerer também para o judiciário muita gente não menciona mas o vereador pode ele tem autonomia para isso a principal função do vereador para mim é dar acesso direto à população aos poderes a qual ela tem direito isso é natural e quando você se depara aí eu também não vejo maldade eu vejo realmente um pouco de despreparo talvez isso também faz com que além da corrupção a classe política ela esteja tão em descrédito por parte da população às vezes você vê políticos prometendo que não pode ser cumprido e aí consequentemente aliado a problemática que o país enfrenta com relação à corrupção é que fica cada vez mais difícil do político ter o crédito da sociedade com certeza com certeza isso causa um não uma devastação que é uma palavra muito forte mas causa uma descrença nos novos como eu que estou entrando agora muito grande e a gente para desconstruir fazer é fácil se você pegar uma sapata do início exemplo de uma casa você começa lapidando você vai produzir enquanto pensar que não você tem um alicerce completo erre ela no começo para você ter que refazer tudo aquilo aí você vai ver a dificuldade ela dobra porque fazer é uma coisa desconstruir e refazer é outro são dois trabalhos aí a gente vivencia isso na prática infelizmente mas por outro lado quem me conhece sabe que eu sempre gosto de ver o lado positivo das coisas aparece muita gente boa aparece muita gente disposta a quebrar com esse paradigma de quando for fazer desde a sapatazinha da casa o exemplo fazê-la bem feita para que depois não tenha preocupação com o seu alicerce e isso eu levo para a política eu levo para a gente fazer ela bem feita para que conseguindo chegar você possa amarrá-la bem direitinho para que ela não caia em nenhum momento ela suporta todas as tribulações e possibilidades que venham a ocorrer estou apresentando o programa 30 minutos de prosa aqui através da fanpage do blog Agrest Notícia peço mais uma vez que você internauta que está nos assistindo compartilhe essa transmissão para que seus amigos do Facebook também interajam conosco também deixe sua mensagem e siga a nossa página você seguindo a fanpage do blog Agrest Notícia automaticamente você se junta a maior comunidade virtual formada aí por quase 120 mil seguidores bem como você recebe notificações de transmissões iguais a essa sem precisar sair do Facebook deixa eu mandar um abraço ao pessoal que está nos assistindo Renata Rocha ela diz aqui humildade e competência são juntos com o Dr. Jan a vitória já é certa às vezes até as pessoas veem que sempre eu estou lendo aqui mensagens positivas é porque até o momento também eu não encontrei nenhuma crítica aqui mas se vier com certeza dentro do respeito vai ser lida também o David também daqui muito bacana suas ideias Jan espero que seja eleito você é um cara do bom do bem é o Marcelo Santos Dr. Jan o que te faz querer uma vaga na Câmara de Vereadores do Brejo a Madre de Deus essa essa pergunta já foi inclusive feita foi verdade aqui no início já foi respondida quando terminar a live volta lá pra assistir o início da live que vai estar lá a resposta o Matheus Gomes está dizendo aqui estou com o Dr. Jan estou com ele meu vereador eu acho que isso aqui é um trecho do teu jingle de campanha é verdade o Erivaldo Nascimento também nos assistindo é pessoal aqui deixando muita mensagem a gente dentro da medida do possível vamos lendo aqui a Claudiana Claudiana Maria é Jan o que você pretende trazer pra São Domingos está aí uma boa pergunta bacana bacana vamos lá a gente tem projetos pra todo o município projetos como eu falei que é analisados antes a possibilidade real de implantação inclusive aí por um momento muito fértil eu tenho inúmeros projetos mas o o próprio grupo freia diz ó faz menos porque aí você vai ter atingido o coeficiente maior de realizações caso você chegue você vai mostrar que realmente tem a possibilidade pra São Domingos em específico a gente tem alguns alguns no tocante de que? é criação de um abrigo de animais pra colocar os animais de rua durante algum período para adoção castração química desses próprios animais que já ocorrem em outros municípios a gente verificou essa situação bem sucedida em outros municípios percebeu a possibilidade real de implantação aqui no distrito outro seria um intuito essa é uma ideia muito forte da gente em trazer um sistema de monitoramento eletrônico pra São Domingos as pessoas pensam que isso é de alto custo foi a primeira coisa que a gente verificou se daria pra implantar e dá dá pra fazer a gente tem a ideia de colocar aqui em São Domingos esse tipo de de serviço como vivemos realidades distintas pra brejo já temos outros pra São Domingos eu falei inclusive em uma live que participei um subsede Detran que nós não temos aqui em São Domingos através do pleito do requerimento de vereador pra que tenhamos também posto de atendimento aqui do Detran analisando também realidades como seria esse posto do Detran já que tem esse Detran em Santa Cruz a gente sofre muito é possível é possível porque a gente estudou logo a questão de logística muitos muitos veículos que São Domingos é bem grande demograficamente acredito eu que hoje seja maior do que a sede brejo não em quantidade de eleitores o pessoal se engana a sede tem mais eleitores que São Domingos isso é uma realidade mas em extensão e índice habitacional o censo não passou por conta do Covid mas a gente teria uma resposta concreta agora são mas eu me apego mais a proximidade com Santa Cruz por exemplo uma agência feita a agência do Banco do Brasil porque não comporta em Santa Cruz em São Domingos porque tem uma próxima em Santa Cruz só que a questão do Detran eu vejo com outros olhos porque o recurso do Detran quando ele é coletado quando a gente paga o nosso licenciamento você matriculou sua moto em Santa Cruz do Caparibe uma parte daquele licenciamento é voltado para Santa Cruz do Caparibe entendeu quando você matriculou o seu veículo em brejo uma parte daquele recurso é destinado a brejo e a gente sabe que brejo é muito extenso e muitas e muitas pessoas assim como ocorria com o título eleitoral não tem a prévia disponibilidade de ir a brejo matricular ou licenciar seu veículo em brejo o que ocorre o município começa a perder recursos e o próprio consumidor que nem todos tem veículos perde de fazer no município que é de no caso isso funcionaria mais como um ponto de apoio do de brejo justo não seria a implantação de um Siretran em São Domingos seria um posto e dentro qualquer NSS faz em cidades de grande proporção isso porque aí você teria facilidade o morador de São Domingos de colocar seu veículo para ser licenciado em brejo e é simples são requerimentos a se fazer e gerava recursos para a gente para ter uma ideia Sidney dando um exemplo disso o cartório eleitoral de brejo ele tinha uma gama de eleitores é um estudo que eu faço de maneira não formal é um estudo do que eu vejo no cotidiano eu observo que com poucos meses de funcionamento do nosso cartório eleitoral em São Domingos a gente cresceu muito em número de eleitores porque infelizmente nem todo mundo tem condições de ir a brejo de amar de Deus ou disponibilidade de tempo inclusive retirar um título de eleitor o mesmo acontece com o Siretran o que ocorria o cidadão são-dominguense ele migrava muito para Santa Cruz para Paraíbra para outras localidades às vezes até de maior proximidade de que a sede brejo para exercer seu direito de voto aí não votava em São Domingos residindo em São Domingos entendesse? a ideia do Siretran vai muito dessa linha e o custo só é aumentar o efetivo do estado ou fornecer alguns servidores públicos de prefeitura desde que com capacitação idêntico ao que aconteceu com o serviço de CEA que aqui que lá implantou o serviço de cartório eleitoral a gente tem esses pleitos também outro muito simples e que dá para implantar eu não mencionei ainda nas minhas lives mas possivelmente hoje se for tocado vou mencionar as nomeações de rua você tem em São Domingos um exemplo seis ruas Brasil se você recordar várias Colômbias várias Colômbias inclusive muitas ruas com nome de países e eu acredito que tenha tanta gente aqui de São Domingos que merece ser homenageada muita, muita gente boa doutor Jean essas enumerações são tão simples porque assim você vai ter um trabalho físico mesmo é corpo mas você consegue fazer por quê? o custo é baixo entendeu? você enomear o bate-papo está muito bom no entanto o nosso horário já está estourado mas deixa eu mandar aqui um abraço a minha sogra a Adriana Rita também quem está nos assistindo a Vanessa Rayane a Ira Sema Sema também está nos assistindo Marcelo Gomes já falei o Ademir Lima de Sidney Jan é um cara inteligente um cara desse na câmara dos vereadores faz a diferença um cara novo com mente brilhante cheia de ideias está aí a opinião do Ademir Lima o Luarque Silva também nos assistindo o Everton Rodrigues o Everton Rodrigues diz aqui São Domingos precisa de mais gente da terra que lute e fiscalize também o Hernando já mandei um abraço enfim há muitas pessoas aqui nos assistindo o Luciano Gomes Jason Silva o Luciano Gomes diz aqui Jan vai representar bem deixa-me ver Paulo Henrique enfim há muitas pessoas aqui deixa eu ver aqui a Isabelle Barbosa forte abraço deixa-me ver a Laura Alex Rayane Mireles enfim todos vocês que estão nos assistindo muito obrigado pelo carinho da audiência Jan fica à vontade já para as considerações finais e pontuar algo que a gente não tocou ao longo dessa entrevista inicialmente fazer meus agradecimentos a você a sua equipe que está aqui presente muito obrigado por essa oportunidade a gente tem muito a falar e eu quando começo a debater eu me estendo mesmo a gente não mostrou-se que é metade das ideias e pensamentos que temos mas com um pouquinho disso você vai tendo o conhecimento gradativo do que Jan pretende fazer como vereador caso cara eleitor se você não tiver escolhido ainda seu candidato a vereador e quiser realmente uma mudança quiser renovar a Câmara de Vereadores de Brejo amado de Deus vota doutor Jan vota 55222 e venha fazer parte desse time vitorioso para que possamos dentro das nossas limitações humanas fazer o melhor mandato de vereador da história de Brejo se não estivermos com esse intuito nem disputaríamos a gente se não formos o melhor estaremos entre o melhor estaremos entre os melhores então se você não tiver escolhido e puder me dar esse voto de confiança estou apto a trabalhar por você reiterando os agradecimentos já agradecer a você a equipe agradecer agora primeiramente a Deus e acima de tudo a Ele pela oportunidade que tive pela saúde e pela o dom que me deu da advocacia para que possa representar a população e que possa pleitear uma vaga na Câmara de Vereadores de Brejo Amado de Deus que se Deus quiser estaremos lá no início do ano que vem e conto com o apoio a força e o voto de confiança de vocês então votem doutor Jan 55222 para vereador de Brejo Amado de Deus então tá aí esse foi o nosso bate-papo com o candidato a vereador do Brejo da Madre de Deus ele que também é advogado doutor Jan ele filial da UPSD lembrando que você compartilhando essa transmissão você deixa também seus amigos do Facebook mais informados sobre as informações que aqui foram passadas durante esse bate-papo agradecendo ao meu companheiro Anderson Mardoqueu que está aqui na retaguarda também ao Iago Barbosa que está lá na redação do Agreste Notícia desde já lhe convido amanhã para novamente às 18 horas assistir o programa 30 minutos de prosa com o prefeito e candidato à reeleição o Hilário Paulo que também estaremos entrevistando junto com ele a primeira dama do município Maria da Paz a Nininha forte abraço até amanhã às 18 horas abraço pessoal fiquem com Deus e aí e aí e aí Vamos lá.